A polícia militar rodoviária apreendeu na tarde de ontem em Itu uma grande quantidade de munições de uso restrito das forças armadas. A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco. Kleber Magalhães Biazoni estava dentro de um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo quando foi surpreendido pelos policiais. A vistoria da bagagem dos passageiros, onde foi localizado uma sacola com vários cobertores. Dentro desses cobertores e tapetes haviam três aparelhos eletroeletrônicos utilizados em instalação de adesivagem de veículo. No interior desses equipamentos haviam 302 munições de calibre 7.62, munição restrita. Segundo a polícia, o homem confessou que receberia dois mil reais pelo transporte. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Itu e posteriormente o suspeito foi encaminhado para a Polícia Federal em Sorocaba.